Imagine-se sobrevoando um país onde cada esquina guarda um segredo, onde cada pedra conta uma história e onde o tempo parece ter uma relação própria com a beleza. Esta é a França, um lugar onde o passado e o presente dançam em perfeita harmonia, criando um espetáculo que enche os olhos e alimenta a alma. Enquanto você sobrevoa as ruas estreitas e sinuosas de Paris, o coração da França, você pode sentir o peso dos séculos de história. Mas há muito mais do que apenas a Torre Eiffel ou o Louvre. Em cada quarteirão, em cada pequeno café escondido, repousam detalhes que a maioria dos turistas jamais descobriu. Por exemplo, você sabia que as águas do rio Sena já foram testemunhas de um mercado flutuante de livros? Pois é, livreiros instalavam-se em barcos para vender as suas raridades literárias. Um espetáculo poético que já não existe mais, mas que ainda ecoa nas margens silenciosas do rio. Nos campos de lavanda da Provença, uma região mais ao sul da França, o tempo parece desacelerar. Porém, poucos sabem que durante o século XIX, essa paisagem paradisíaca escondia campos de cultivo de uma planta muito menos glamourosa, a íris, cuja raiz era amplamente usada na perfumaria francesa. Esses campos, outrora dominados pelo aroma terroso da íris, agora são dominados pela lavanda, que dança o vento como um mar violeta. Dirija-se agora à Bretanha, uma região repleta de mitos e lendas. Em uma pequena cidade chamada Karnak, erguem-se um mistério que poucos conhecem. Milhares de pedras dispostas em longas filas, como se uma civilização antiga tivesse decidido jogar um jogo cósmico de dominó. Esses alinhamentos megalíticos mais antigos do que as pirâmides do Egito, ainda desafiam os arqueólogos modernos com sua origem e propósito. E o que dizer da encantadora cidade de Annecy, muitas vezes ofuscada pelo brilho dos destinos mais populares? Com seus canais de águas cristalinas e o seu castelo medieval, Annecy é um pedaço de tranquilidade encravado entre montanhas imponentes. Mas poucos sabem que essa cidade já foi o refúgio de Jean-Jacques Rousseau, o filósofo que ali encontrou inspiração para algumas de suas obras mais profundas, enquanto contemplava a serenidade do lago Annecy. Descendo até o sul, encontramos o porto mais antigo da França, em Marcélia, onde o mar Mediterrâneo e a história se entrelaçam em uma dança eterna. Fundado pelos gregos há mais de 2.600 anos, ali não está apenas um porto, mas o coração pulsante de uma cidade que sempre foi caldeirão de culturas e civilizações. Em cada onda que toca seus cais, ouve-se o eco dos antigos marinheiros, das trocas comerciais que trouxeram especiarias, sedas e histórias de terras distantes. Marcélia, com seu aroma salgado e suas ruas labirínticas, guarda segredos de um tempo em que o mar era tanto um convite à aventura, quanto uma promessa de retorno. E hoje, ao caminhar por seu porto, pode-se sentir a presença desses ecos, como se o passado estivesse sempre à espreita, esperando para contar mais uma história. Subindo a costa, a França nos oferece duas joias naturais, que parecem ter saído de um conto de fadas, Etretat e o Monte Saint-Michel. Em Etretat, as falésias de calcário erguem-se majestosamente sobre o Atlântico, formando arcos e agulhas esculpidos pelo vento e pelo tempo. Artistas como Monet encontraram aqui a inspiração para capturar a beleza da natureza, enquanto as lendas locais sussurram sobre tesouros escondidos e cavaleiros perdidos. E então, ao nos afastarmos um pouco, o Monte Saint-Michel surge como uma miragem no horizonte, uma abadia medieval suspensa entre o céu e o mar. Durante séculos, peregrinos atravessaram suas marés traiçoeiras em busca de redenção e paz espiritual. Hoje, esse lugar mágico ainda convida a um mergulho na história, onde o sagrado e o mundano se encontram em perfeita harmonia, criando uma experiência que transcende o tempo e o espaço. A França, com toda a sua grandiosidade, é um país que desperta paixões, mas são suas nuances, suas histórias escondidas e suas surpresas inesperadas e verdadeiramente cativam. Cada canto desse lugar extraordinário convida a um olhar mais atento, a uma escuta mais profunda. Porque, no fim, conhecer a França é mais do que apenas visitar. É permitir-se ser tocado por sua alma, sentir a pulsação da sua história em cada pedra, em cada aroma, em cada sussurro das suas paisagens. Hoje você descobriu a França que poucos conhecem. Comenta aqui embaixo qual outro país você tem curiosidade em conhecer melhor. Te espero no próximo vídeo. Até lá!